E-social. De acordo com o último balanço do governo federal, quase um milhão de guias para o pagamento do 13º salário foram emitidas até amanhã de hoje. As guias para o pagamento de dezembro de 2015 também foram mais de 950 mil. O empregador doméstico tem até amanhã, quinta-feira, para pagar essas duas guias. O simples doméstico é o regime unificado de pagamento de todas as contribuições e encargos do trabalhador doméstico.